Música Bem-vindos a mais de cada pressa especial No programa de hoje eu quero falar sobre Grandes Aventuras Tex nº 3 O Navio do Deserto Roteiro do Claudio Nisi com os desenhos do Claudio Villa E a primeira parceria dos dois autores que vão ter um trabalho Um trabalho em dupla muito grande nas páginas do Tex a partir de então Essa série Grandes Aventuras do Tex Quem acompanha o canal sabe que eu não sou leitor de Tex Na verdade, de certa forma eu estou começando a ler agora E tive algumas experiências bem interessantes, mais recentes, bem interessantes E Grandes Aventuras é uma delas A primeira, o primeiro volume foi bem legal Falando um pouco sobre a origem, descobrindo um pouco sobre a origem do personagem O segundo volume despertou aquela minha veia de historiador Pra quem não sabe sou formado em história E ela explorava um pouco sobre a guerra civil norte-americana O envolvimento do Tex nas batalhas e tal Essa terceira, Navio do Deserto Ela é uma história que pelo menos inicialmente ela explora arqueologia E arqueologia é uma das minhas primeiras paixões Que, claro, muito inspirada por Indiana Jones Eu acabei fazendo história pra fazer arqueologia E aí, desde a faculdade, eu tive algumas experiências Não cheguei a trabalhar mesmo Nunca fui um arqueólogo de carteirinha Mas participei de várias escavações Sejam elas desde prospecções até realmente escavação Avaliação cultural Nas várias etapas de uma escavação arqueológica De 2003 pra cá, participei várias vezes Mestrado, doutorado também, envolve arqueologia e tal Então, ler o Navio do Deserto Ela me despertou esse sentimento de descoberta Claro que a arqueologia real Ela é bastante diferente dessa arqueologia romanciada de Indiana Jones Ou mesmo do Tex, que está mostrando aqui Mas as descobertas, por menores que elas sejam Que não seja um navio perdido no meio do deserto No meio de um canyon Por menor que sejam as descobertas Elas são Elas são muito emocionantes Você tem uma série de documentos Antes de ir pra campo E esses documentos Você não quer necessariamente Você não quer comprovar que aqueles documentos Sejam verdade ou sejam mentira Mas os documentos, eles dão pistas Num trabalho de detetive Um detetive da história É um detetive da cultura material Você, ao estar escavando Durante a escavação Documentos que podem ser os mais diversos possíveis Desde documentos escritos Relatos de viajantes Ou mesmo uma observação da topografia Tudo isso fornece pistas Pinturas Tudo Relatos de pessoas que vivem próximo do local Onde pode ter um objeto arqueológico Onde pode ter um objeto histórico Com vestígios de cultura material Tudo Serve como documento Pra você Buscar pistas De uma possível Escavação ou não De encontrar alguma coisa ou não Que vai servir pra estudar A nossa própria sociedade Então Existe essa emoção da descoberta Na menor das coisas Seja encontrar Machu Picchu Como já foi Reencontrado no início do século XX Reencontrado pela sociedade ocidental Ela nunca foi esquecida Pelos Pelos povos originários Ou mesmo Encontrar Numa das escavações Que eu Quando eu estive na Patagônia Na minha quadrícula Eu estava Estava escavando E eu encontrei Uma Era um local Que a gente estava Trabalhando Com uma equipe Da Argentina Eu era só um estagiário Era Em Porto San Julián Uma Antiga comunidade Uma tentativa De vilarejo Uma tentativa De Ocupação Daquela Terra Completamente Inóspita Do século XVII Então era um vilarejo Que durou quatro anos Morreu todo mundo Pessoas fugiram de lá Por causa do frio Não conseguiram se firmar Mas durante esses quatro anos Teve várias Várias coisas Sobraram No local Foram abandonadas No local E na minha quadrícula A gente encontrou Um pedra Um pedaço De prato Um prato Com um detalhe Meio vidreado Que indicava Que os guaranis Tinham passado Por lá Não necessariamente Que grupos guaranis Chegaram a viver No sul patagônico Mas que os guaranis Vieram Com os barcos Dos espanhóis Passaram por lá Esse foi um Um achado Bastante importante Para a minha experiência Ou mesmo Uma segunda Escavação Que a gente teve Que é o Sítio Nombra De Jesus Mais para o sul Ainda Bem Onde fica o estreito De Magalhães Uma outra colônia Uma colônia mais antiga Do século Acho que era do século Dezesseis Já a final do século Dezesseis Também Uma tentativa de Da Espanha Firmar o local Firmar uma ocupação Século Século XVII E no meio Das escavações Um local Que já tinha Sofrido Expedições arqueológicas Ao longo Dos últimos Cinquenta anos Pelo menos A gente encontrou A fundação Da vila A pesquisa Das garotas Lá Do grupo De arqueólogas Encontrou A fundação Da vila E a gente encontrou Uma ossada De um enterramento De uma mulher É sensacional Não tem como Eu estou contando assim Tirando da minha memória Mas é indescritível A emoção Que você tem Nessas Nessas descobertas Descobertas mais simples E simplesmente Durante Aqui no No Brasil No estado de São Paulo Caminhando No meio do campo No meio do pasto Fazendo uma prospecção A gente encontra Um pedaço De pedra Sabe Essas No meio do pasto Existem pedras Simplesmente Elas estão lá Por causa do próprio terreno Pedras descobertas Sem vegetação Sem vegetação E a gente encontra Várias lascas Uma possível Oficina lítica De Não sei Afiar uma pedra Qualquer coisa assim De algum povo Que viveu Passou por lá Então são coisas Das maiores Até as mais simples Que são realmente Descritíveis E isso A emoção Desse arqueólogo Que aparece aqui No início Eu esqueci o nome dele Mas ele A emoção dele De encontrar Um navio Perdido no deserto Ela é Ela me pegou Bastante Por causa disso Enfim Eu acabei fugindo Completamente da história Voltando pro Tex Essa história Do Tex Ela foi Foi lançada Originalmente Na Tex Em 1988 Entre as edições 235 238 Na Itália Depois ela foi Trazida Pro Brasil Pela editora Globo Já no ano seguinte 1989 Então foi uma Publicação Bem próxima A história Basicamente Vai mostrar O Tex E o Kit Carson Indo pra cidade Pro vilarejo De Rito No México Pra investigar O desaparecimento Desse arqueólogo Saber o que aconteceu E Bem Tentar reencontrar O arqueólogo Uma história Que seria Uma missão De resgate Mistura De arqueólogo Com esse Plote arqueológico Aí depois Uma Uma missão De resgate Ela vai se desenvolver Pra uma Trama um pouco Mais complexa Onde a dupla Vai ter que Tentar descobrir Quem está por trás Da morte De pelo menos Doze pessoas Que ao longo Dos últimos anos Comentaram Faziam comentário Sobre esse navio Perdido E acabavam morrendo Mistura um pouco De teoria da conspiração Mistura um pouco De maldição Alguma coisa mística Que o Tex Obviamente Embora o Kit Carson Acredite Nessas Nesses mitos O Tex É um que não vai aceitar E vai tentar Desvendar O que realmente Está acontecendo No local Bem Legal Eu me envolvi Bastante com a história Essa Lenda Do navio Do deserto Ela é Ela é Recorrente Aqui nos textos De introdução São quatro páginas Introdutórias Sempre tem Nessa coleção Eles são bem legais Porque ele Tem um texto Tanto do Júlio Schneider Quanto do próprio Sérgio Bonelli O do Sérgio Bonelli Vai falar mais Sobre a parceria Do Claudio Nisi Com o Claudio Villa A importância Dos dois E o do Júlio Schneider Vai fazer um histórico Retomando o que Esse tema Do navio Perdido no deserto Que ele é Ele é uma lenda Já Que já se ouvia No século XIX Foi retomada Na década de 50 Eu pesquisei muito Por cima Eu tinha que fazer Uma pesquisa Um pouco mais profunda Mas eu não encontrei Nenhum Nenhuma escavação Pela Disney Ao canal Se propagar E outras pessoas Conhecerem Tanto o canal Quanto a revista Que eu estou Fazendo a resenha Me sigam no Instagram Onde eu falo sobre Filmes e séries E comentem Vocês já leram Essa história Não leram Gostam de arqueologia Não gostam A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos